Por que esse chapéu? Porque eu estou fazendo uma homenagem a essa gente de garra, que é o povo do Nordeste, do qual tenho parentes e tenho amigos também. Um abraço para todos. Descobrir o cancaço por liberdade, essa venda viola da violência, descobrir nos cabelos inocência, essa venda fatal de fertilidade, descobrir a cidade da natureza, descobrir a beleza dessa mulher, descobrir o que der a boniteza, a beleza do homem vier, quando vier, errou, errou. Descobrir o cancaço dos engenhos, o melaço da cana faz um beijo, descobrir os desejos que não tem cura, usar a cura do prédio da novena, descobrir a serenha da natureza, descobrir a beleza dessa mulher, descobrir o que der a boniteza, A peleja do homem vier, quando vier, errou, 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 Chacha! Corrião dos anos 30, no nordeste brasileiro, alguma sociedade, lutar com pelo dinheiro, revendiam pelas terras, coronéis em pé de guerra, piatos e cagacete, e corria a volante no meio da noite, no meio da catiga, tu quer me pegar? E corria a volante no meio da noite, no meio da catiga, tu quer me pegar? E corria a volante no meio da noite, no meio da catiga, tu quer me pegar? E corria a volante no meio da noite No meio da catiga de rédea legal A memória da vingança O desejo de menino O cavaleiro do diabo Corre atrás do seu destino Condenado em sua terra Coronéis em pé de guerra De atos e cantaceiros E corria a volante no meio da noite No meio da catiga que quer me pegar E corria a volante no meio da noite No meio da catiga que quer me pegar E corria a volante no meio da noite No meio da catiga que quer me pegar E corria a volante no meio da noite No meio da catiga que quer me pegar Filipe 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 Cha-cha Filipe